Bom amigos do canal Turismo Maringá Região, hoje nós vamos mostrar as praças mais principais de Maringá. Essa aqui é bem na entrada de Maringá, pra quem vem de Campo Morão, de Paissandu, Doutor Camargo. Essa aqui é a praça Ivaí. Estão dando uma reformada nela. Vou mostrar um pouco pra vocês como ficou. Tem uns balanços ali, mas está terminando de arrumar, vai ter um espelho d'água, acho que vai ter chafariz, terminando de arrumar ela. Ficou bem bonito, apanharam os banquinhos, ajeitaram a praça. Praça Ivaí. Essa aqui é a primeira praça que nós vamos mostrar. Estou bem na entrada, pra quem vem ali de Campo Morão, de Paissandu. O prefeito está arrumando todas as praças aqui da cidade. essa aqui ficou bem bonita também, ficou bem ajeitada. Está terminando. Aqui vai ter o espelho d'água. Acho que eles vão fazer alguma coisa pra água não ficar parada. ali tem a entrada aqui, descendo, sai lá pro Jardim Industrial, Parque Itaipu. Ali tem um Parque do Japão também, descendo essa rua que sai lá no Parque do Japão. Então essa aqui é a praça Ivaí. Vamos ver qual que vocês vão achar mais bonita aqui. Vamos fazer acho que cinco ou seis praças. Aí vocês falam qual ficou mais bonita. Bom amigos, aqui é a segunda praça de hoje. Nós vamos fazer um vídeo aqui das principais praças aqui de Maringá. Pra vocês escolherem aí qual é a mais bonita. Essa aqui é a praça Rotary Internacional. Essa aqui fica aqui na Avenida Brasil também, na região da Zona 5. Próximo aqui, quase que em frente ao Parque das Grevilhas que fica ali. Aqui na região da Zona 5, Zona 6. De um lado é Zona 5 e de um lado é Zona 6. Vocês vão escolher aí qual que é mais bonita. Essa aqui, o nome da praça é a Rotary Internacional. Mas aqui em Maringá, ela é bem conhecida como Praça do Fim da Picada. É um restaurante muito antigo aqui em Maringá. Olha o restaurante Fim da Picada. Então todo mundo conhece essa praça aqui como Praça do Fim da Picada. Vocês deixem aí nos comentários aí galera. Qual praça vocês vão escolher como a mais bonita aqui de Maringá. Vão fazer acho que 5 ou 6 praças. Praça. Aí vocês deixem aí no comentário qual que é mais bonita. Qual que vocês acham que tá mais bem cuidada. Essa aqui é a Rotary Internacional. Bom amigos, essa aqui é a terceira praça aqui de hoje. Terceira praça aí que vamos mostrar no vídeo. Nós vamos fazer uma enquete aí entre as 5 e as 6 praças mais bonitas aqui de Maringá. Vamos fazer as mais central. Mais na área central. Essa aqui é a Praça dos Expedicionários. Que fica aqui também na região da Zona 5 e a região da Zona 4 aqui em Maringá, na Avenida Rio Branco. Então, uma estátua, vai lendo um livro. Aqui é a Praça dos Expedicionários. Essa aqui é mais conhecida popularmente aqui em Maringá que como Praça do Café Cremoso. que tem ali a padaria ali de café cremoso, muito antiga também, bem conhecida aqui na região aqui em Maringá. Então, geralmente o povo fala, vamos ali na Praça do Café Cremoso ali. O nome dela é Praça dos Expedicionários. que fica entre a Avenida Rio Branco e a Doutor Luís Teixeira Mendes. E aí nós vamos fazer uma enquete, qual vocês vão escolher aí, qual é mais bonita aqui na região central de Maringá. Então, essa aqui é a terceira de ouro. Bom, amigos, vamos continuando aqui, que nós vamos fazer a nossa enquete aqui, qual que é a praça mais bonita de Maringá. Essa aqui é a Número 4, essa aqui é a Praça 7 de Setembro. Fica aqui na Avenida Brasil, na região que entre a Zona 6 e a Zona 5, pra baixo Zona 4, descendo a Brasil direção centro. Essa aqui é a Praça 7 de Setembro, também popularmente é conhecida aqui como Praça do Peladão. Vamos mostrar ali pra vocês o Peladão. Então, ela é bem conhecida como Praça do Peladão, geralmente todo mundo fala só Praça do Peladão, não fala Praça 7 de Setembro. Aqui ó, ela fica na Avenida Brasil, sentido centro. Aqui tem a Avenida Independência, Brasil descendo pro centro, aqui a Avenida 19 de Dezembro, tem um colégio aqui em Santa Cruz. Então, ela é conhecida como Praça do Peladão. Então, as praças aqui é em formato de rotatória, né? É umas rotatórias, na verdade, aqui nas avenidas e fizeram tipo umas praças, né? Pra ficar mais... Mais bem vistas as rotatórias. Aí cada um tem o seu nome. Essa aqui é a Praça 7 de Setembro, mais conhecida como Praça do Peladão. Cada estátua ali do Peladão ali. Vocês vão deixando aí nos comentários qual vocês achou mais bonita. Mais bonita, mais bem cuidada. Agora nós vamos para a próxima praça ali. Vai ser a Praça da Somaco. Bom, amigos aí do canal Turismo Maringá e Região. Continuando a nossa enquete aqui, qual é a praça mais bonita aqui de Maringá. Essa aqui é a praça que é a número 4 que nós... Número 5 que nós estamos fazendo. É a Praça José Bonifácio, também fica aqui na Avenida Brasil. Essa aqui já está mais central. Vocês vão deixando aí no comentário qual que vocês achou mais bonita, mais bem cuidada. Então essa aqui é a Praça José Bonifácio. Também bem conhecida como Praça da Somaco. Por causa da revenda de carro ali da Somaco. Então mais popularmente conhecida como Praça da Somaco. É uma rotatória também. Com as praças, a maioria das praças aqui de Maringá. É uma rotatória. Aí você faz uma... Uma praça central nela aqui. Então essa aqui é a José Bonifácio. Aí vocês aí do canal vão escolher qual... Qual é mais bonita. Essa aqui já está mais central já. Mais perto do centro de Maringá. Amigos, essa aqui é a última praça que eu estou filmando aqui para fazer a enquete. Essa aqui é a Praça Rocha Pombo. Aí vocês deixem aí no comentário. Escolhem qual que é mais bonita. Essa aqui também fica na Avenida Brasil. Mesmo estilo das outras que eu mostrei. Formate rotatória. Ali tem uma feira ali. Eu fiz uma live ali da feira. Vocês dão uma conferida na feira livre ali da Avenida Mauá. É uma das feiras mais movimentadas. Ali está descendo para a região do Parque do Ingá. Não sei o que está acontecendo ali no Parque do Ingá. Eu sei que está lotado. Não sei galera o que está tendo ali. Então essa aqui é a Praça Rocha Pombo. Aí vocês escolhem aí. Deixa aí no comentário qual que vocês achou mais bonita aqui de Maringá. Lembrando, se inscreva, compartilha, comenta. Fala o que vocês achou aí das praças. Essas são as mais centrales. As mais bem arrumadas. Então galera. Depois vocês assistem o vídeo lá da feira. Vou fazer um vídeo também mostrando a Vila Olímpica. Se inscreve aí, compartilha, comenta. Deixa o like. que está tendo um negócio ali. Eu acho que vou ali filmar o que está tendo ali. Tchau. Tchau.